Rogério Senni entrou em tampa agora, olhou pro gramado, ficou assim, não é só assoprar o apito não. Mas a bala voltou pra Rascaeta, pôs pro Pedro, Pedro chegou, bateu pra gol, tem a defesa do Everton. Arremesso do Misla, joga no Pedro, na cima dele o Alves que fez uma ótima defesa, sobe o Gustavo Gomes. A falta pra cima do Pedro, de primeiro tempo de 0 a 0, Flamengo e Palmeiras. Diego faz a inversão. Subiu ali. O Empereur falta. Everton, nos últimos instantes do primeiro tempo, Gabriel. O detalhe do Júnior, parte pela esquerda, põe a bola por dentro, livre de marcação, recebe Pedro, em cima dele a marcação. Ceará amplia. Aqui do time do Flamengo, Everton Ribeiro, joga no Pedro, Pedro tá na área, recebeu, olhou, bateu, bateu pra fora o Pedro. Pedro, na disputa dele com o Luan, o Pedro tá reclamando. Bruno viu, olhou, calibrou, jogou pro Pedro. Muito é, né? Se o goleiro do Flamengo se machucou. Segundo tempo, Bruno Henrique pro Pedro. A esquerda do Felipe. Pedro fez o giro pra cima dele. Gustavo Gomes agora com a braçadeira de capitão. Mete a bola pro Pedro. Isla foi elogiada pelo Rogério. Pedro não fica com ela, a bola voltou por dentro. Bruno Henrique tá na área, caiu em cima dele. Ele vem pra cortar o zagueiro. A arbitragem pegou a falta anterior. Falta em cima. Luta na área, Bruno Henrique põe no Pedro! Gol! Vitinho, arrasca a Eta, acelera, vem o Flamengo, pra direita, pro Pedro, põe a bola por dentro, sai o... É, depois de tanto tempo, né? Com a experiência que ele tem... Isla, Michael, do jeito que veio, já passou pro Pedro, o autor do gol, devolução pro Michael, pra velocidade. Partiu, Michael, Michael chega na área, Michael! O Pedro já deixando o campo pra entrada é do Rodrigo Muniz.